olá fofas olá fofos estamos a jogar Red Dead Redemption 2 é um jogo muito nice e nesta missão nós estamos a salvar um companheiro e aí esse gajo aqui tem uma gangue e nessa gangue tem um gajo que está que está perdido o artista aqui parece não querer salvar mas vocês sabem como é que nos jogos você mesmo não querer sempre obrigado a fazer mas também é olha lá é uma baby está a pedir né é uma baby está nos a pedir nós não podemos negar né 2 dias como eu ia dizendo ele foi realmente obrigado a fazer o que ele não queira fazer que é ir salvar esse gajo e bom tenho aqui um companheiro que está comigo nessa missão que provavelmente há de me ensinar como fazer algumas coisas porque esta é uma das primeiras missões do jogo é a mais posta então ver essa cena aqui como é bonita meu essa neve toda eu acho que ia morrer nessa neve toda frio olha só frio daqui de moçambique um gajo não aguenta mas já acho que é é mesmo bonita bom agora acho que nós encontramos um acampamento e a toda hora que apareceram um acampamento uma é uma uma fogueira e a eu acho que é aquele gajo que estamos à procura estava aqui então temos que continuar a procurar pelo gajo eu não sei como é que nós como é que se é bom só posso continuar a seguir esse gajo e bom o que eu aprendi que é muito interessante é que nós podemos seguir pegadas no chão e aqui parece está facilitado porque é neve e pegadas na neve é mais fácil ver do que no chão e é muito bom encontramos o cavalo dele no chão essa cena aqui é nos 10 deus é equivalente a encontrarmos carro avariado de alguém para imaginar teu carro avariado você abandonar o carro assim de qualquer maneira no meio da rua depois ir embora e é seria muito interessante os meus corocores que eu já tive se eu pudesse abandonar seria altamente por e é parece que encontramos o gajo e o gajo andou manning para manning longe dali do cavalo até aqui e o gajo está com a cara cheia de sangue aí eu não ia aceitar ser carregado dessa forma de como se eu fosse um saco de batata de ar de ou nada eu mesmo desmaiar posso preferir andar sozinho aqui poxa tá vendo porque eu não gosto do coisa do acidente do acidente tá cheio de lobos cheio de lobos cheio de lobos ea estamos a ser atacados por lobos e como sempre quem vai ter que lutar contra esses lobos sou eu porque que aquele gajo não 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 pode me ajudar também a afaitar contra esses lobos porra são três contra um e você está indo embora vocês estão indo embora e aí eu matei cão de john wick Ahahahahahah Acho melhor fugir daqui antes de John Wick aparecer Como é que se corre? Matei cão de John Wick Matei cão de John Wick Matei cão de John Wick Ahhhh temos que fugir Antes que John Wick apareça Ahh babayaga Mas essa não é que é mano Toma obrigado a matar cães Poxa Mas é isso mesmo Nos times era perigoso Andar assim Uh tem mais cães More Haha Quero ver quem Tem mais Tem mais Ataca-me lá Eu até deveria deixar esses cães atacarem Para eles aprenderem a se defender Poxa O que é isso ai de deixarem eu atacar tudo Páááá pá 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 Yes Foram todos Espero queiro de nenhum Espero que nenhum destes lobos esteja De John Wick Se não eu estouanıza John Wick é mau 저는 icke' aparecer aqui E a matar a mim A matar meu cavalo ia matar esses dois gajos, ia matar o cavalo desses gajos, ia matar a neve, ia matar essas árvores bonitas, ia matar a ventania, ia matar esse rio, ia, oh, é verdade, esse jogo aqui é Manning Nespa. Bom, aparentemente também quando temos cheiro de alguma coisa, podemos andar na água e aquele cheiro vai desaparecer porque tu estás a lavar. Bom, finalmente chegamos ao acampamento e a missão de salvamento termina por aqui. E ah, foi divertido. Esses gajos são uns preguiçosos, pá, podiam ter me ajudado a lutar contra aqueles lobos, mas ok, tá bem, artista sou eu. Ok, peace.